Sou morrozeiro diferenciado O que mais gosto é da vida de gado Chamo na porta com meu cavalo alazão Pra te empacar rodado pra corrida de morar E chegou sexta-feira, me preparou com morró Caiu na bagaceira, eu não vi no sol Pode invocar na chaco da maca pra lana Paredão na pista e a galera se balança Chegou sexta-feira, me preparou com morró Caiu na bagaceira, eu não vi no sol Pode invocar na chaco da maca pra lana Paredão na pista e a galera se balança Sou morrozeiro diferenciado O que mais gosto é da vida de gado Chamo na porta com meu cavalo alazão Pra te empacar rodado pra corrida de morar Sou morrozeiro diferenciado O que mais gosto é da vida de gado Chamo na porta com meu cavalo alazão Pra te empacar rodado pra corrida de morar Chegou sexta-feira, me preparou com morró Caiu na bagaceira, eu não vi no sol Pode invocar na chaco da maca pra lana Paredão na pista e a galera se balança Paredão na pista e a galera se balança Chegou sexta-feira, me preparou com morró Caiu na bagaceira, eu não vi no sol Pode invocar na chaco da maca pra lana Paredão na pista e a galera se balança Sou morrozeiro diferenciado O que mais gosto é da vida de gado Chamo na porta com meu cavalo alazão Pra te empacar rodado pra corrida de morar Sou morrozeiro diferenciado O que mais gosto é da vida de gado Chamo na porta com meu cavalo alazão Pra te empacar rodado pra corrida de morar Chamo na porta com meu cavalo alazão Você já viu uma garrafa dizendo que vai ligar Não vai ligar, não vai ligar Uma dose de tequila dizendo que não se vou ver Eu quero ver, eu quero ver Uma lata de cerveja pedindo pra dar um tempo Eu não aguento, eu não aguento Olha com isso que dizendo que agora é o momento Me dá um tempo, me dá um tempo Você já levou um chique de uís Para com isso, que isso não existe Você já levou um chique de uís Para com isso, que isso não existe A ressaca da cachaça, ela te doa demais Você bebe um dia e no outro não sente mais A ressaca do amor, ela é de doer Tu leva-se para o dia, no outro quer morrer Você já levou um chipe de uís Para com isso, isso não existe Você já levou um chipe de uís Para com isso, isso não existe A ressaca da caça dela é boa demais Você deve no dia que no outro não sente mais A ressaca do amor, ela é de doer Você leva esse fiozinha no outro, quer morrer Mas a ressaca da caça dela é boa demais Você deve no dia que no outro não sente mais A ressaca do amor, ela é de doer Você leva esse fiozinha no outro, quer morrer Eu sou o safadinho do papai Eu sou o safadinho do papai Eu disse sou o safadinho do papai Olha que sou o safadinho do papai Quando eu digo que não quero aí, tô querendo mais Eu disse sou o safadinho do papai Eu disse sou o safadinho do papai Olha que sou o safadinho do papai Quando eu digo que não quero aí, tô querendo mais Eu dessa malandagem, o papai me ensinou Chego na balada, sempre um jeitinho dou Eu vejo uma mulher, eu vou correndo, vou pra cima Se não tiver mulher, eu vou para a casa das primas Toda essa malandagem, o papai me ensinou Chego na balada, sempre um jeitinho dou Eu vejo uma mulher, eu vou correndo, vou pra cima Se não tiver mulher, eu vou para a casa das primas Olha que sou o safadinho do papai Sou o safadinho do papai Eu disse sou o safadinho do papai Quando eu digo que não quero aí, tô querendo mais Sou o safadinho do papai Sou o safadinho do papai Eu disse sou o safadinho do papai E quando eu digo que não quero aí, tô querendo mais Toda essa malandagem, o papai me ensinou Chego na balada, sempre um jeitinho dou Eu vejo uma mulher, eu vou correndo, vou pra cima Se não tiver mulher, eu vou para a casa das primas Toda essa malandagem, o papai me ensinou Chego na balada, sempre um jeitinho dou Eu vejo uma mulher, eu vou correndo, vou pra cima Se não tiver mulher, eu vou para a casa das primas Olha que sou o safadinho do papai Eu disse sou o safadinho do papai Quando eu digo que não quero aí, tô querendo mais Eu disse sou o safadinho do papai Sou o safadinho do papai Eu disse sou o safadinho do papai E quando eu digo que não quero aí, tô querendo mais E quando eu digo que não quero aí, tô querendo mais É que as novinhas daqui, não se bate com as minhas Já tão tudo maluco, não tá querendo doer lá Então aumenta o paredão pra ver quem ama Joga gostosa, joga, joga o robertão pra cervejosa Joga, joga o robertão pra cervejosa Joga, joga o robertão pra cervejosa Vai, joga, vai, joga, vai Esse duelo aqui da quem está bem longe de acabar Esse duelo aqui da quem está bem longe de acabar E aí? Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, joga, joga, joga Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de fa-fa-fa Desce despenalizando na minha cama Aproveito a missão, ela tira minha roupa Esse menino mexe muito o coração Vamos ver se ela gosta do que faz Nove, um sapato e simpático Deixou essa novinha com gostoso e quero mais Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Amar, que estrendeu demais sua filha E virou a controle sem filha O que foi votar a menina Hoje de manhã, vai, pira Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papai Vai, se despedindo, descendo Na minha cama Aproveita, descendo Ela tira minha roupa Esse menino Neste muito gostoso Pra ver que ela gosta do que faz Novinha, um sapato E se faz Vou deixar esse novinha Com você que quero mais Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe Que esvendeu demais sua filha E virou a controle sem filha O que foi votar a menina Hoje de manhã, vai, pira Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola, papai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vem, 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 vem Música Lembra da menina da esquina amor, a gente já ficou, aquela sua amiga que se jogava pra mim, a gente se pegou Só eu confesso, eu não te engano, mas quero que você, não me escuta nada de mim E já que assim, eu vou abrir Seu amigo, o Marcelo, o Rodrigo e seu mestre A carona que eu ganhava Quem trazia, quem levava Todos eles já foi meu É assim ó A gente não se enganou A gente é pronto e volta com bala cachaça Ei menina Pensou, eu não te engano, mas quero que você, não me escuta nada de mim E já que assim, eu vou abrir Seu amigo A gente é pronto e volta com bala cachaça Levo o gai e volta com bala cachaça A gente é pronto e volta com bala cachaça A um vivo A um vivo Balança Balança A URic cues Eちな A tinta A tinta Euem Eühry A tinta E Hondra Efrutas A tinta E Música O César que tá na boca da galera, meu filho, segura aí Oh, 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 Matida, show, chegou Uh, 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 vai ter chão, foi pra todos Música O César que pode, até mesmo em prejuízo Vem colar comigo, vem colar comigo Já reservei a cara, vim com os amigos Vai ser delícia, isso é o início A noite inteira bebedeio, só torando Eu só vou sair daqui, quando o sol estiver ranhando Porque dinheiro não é problema, o que volta é a borrachinha Pra amarrar os peixes e asuncia Oh, oh, Matida, show, chegou Uh, 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 vai ter champanhe pra todo mundo Oh, 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 Matida, show, chegou Uh, 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 vai ter, para lá, show Danilo Forra Zero Manda quem for, já obedece quem tem juízo Vem colar comigo, vem colar comigo Já reservei a cara, vim com os amigos Mas é delícia, isso é o início A noite inteira bebedeio, só torando e eu só vou sair daqui Quando o sol estiver ranhando Porque o dinheiro não é problema Porque volta a borrachinha Pra amarrar os peixes e asuncia Oh, 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 batida, show, chegou Uh, 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 vai ter champanhe pra todo mundo Oh, 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 batida, show, chegou Uh, 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 vai ter champanhe pra todo mundo Uh, 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 vai ter champanhe pra todo mundo Hoje a noite tem que ser, tem muita badalação Eu vou curtir no meu forró, tô a fim de confissão E puxa o pole e o sanfoneiro, que hoje o forró vai troar A galera tá animada e todo mundo vai cantar Hoje a noite tem que ser, tem muita badalação Eu vou curtir no meu forró, tô a fim de confissão E puxa o pole e o sanfoneiro, que hoje o forró vai troar A galera tá animada e todo mundo vai cantar Batida show chegou, batida show vai tocar E a galera agita e canta sem parar Batida show já chegou Batida show vai tocar E a galera agita e canta sem parar Batida show já chegou Hoje a noite tem que ser, tem muita badalação Eu vou curtir no meu forró, tô a fim de confissão E puxa o pole e o sanfoneiro, que o forró vai troar E a galera tá animada e todo mundo vai cantar Hoje a noite tem que ser, tem muita badalação Eu vou curtir no meu forró, tô a fim de confissão E puxa o pole e o sanfoneiro, que o forró vai troar E a galera tá animada e todo mundo vai cantar Batida show chegou Batida show vai tocar A galera agita e canta sem parar Batida show já chegou Batida show vai tocar A galera agita e canta sem parar Batida show já chegou O Matida Show vai tocar E a galera agita e canta sem parar O Matida Show já chegou O Matida Show já chegou O Matida Show já chegou Todos me chamam cachorrão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Saiu na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Fim de semana começa tudo de novo Saiu na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Corre, bronzinha aí, ó Eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Olha o cachorro, aí ó Saiu na sexta, só volta segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do porro Fim de semana, começa tudo de novo Saiu na sexta, só volta segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do porro Fim de semana, trans e vivendo Olha, não tô valendo nada, tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam Olha, não tô valendo nada, não tô valendo nada Vem! Todos me chamam cachorrão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão Ei! Música A noite está uma vez melhor As minhas cenas já, já vão dar o nome Meu sonho que já perdeu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bum, bum, balançou Bateu, bum, bum, balançou A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar o nó Meu sangue já perdeu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bumbum, balançou 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 Bateu, bumbum, balançou